Como a acetilcisteína age no corpo? Vamos entender um pouquinho? Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio Cesar Teodoro, farmacêutico-nutricionista e eu estou aqui para poder te ajudar a tomar medicamentos de uma forma correta. Como que a acetilcisteína age no nosso corpo? Como que é a função dela? Muitos médicos prescrevem a acetilcisteína e não explicam o porquê, o motivo, e talvez você chegou aqui nesse vídeo para poder tirar as suas dúvidas. Então deixa aqui nos comentários, caso você fique em alguma dúvida após a finalização desse vídeo. Mas eu te convido a me seguir lá no Instagram, julioteodoro.farm e caso tenha alguma dúvida específica, deixar aqui nos comentários para a gente poder produzir mais algum vídeo para poder te ajudar. Então já se inscreve, curte e vamos lá. Como que a acetilcisteína age no nosso corpo? Ela é indicada para poder melhorar o sintoma de peito cheio, de alguma crise respiratória, muito catarro, o pulmãozão cheio, carregado de secreção. Então o fato de o seu pulmão estar cheio de secreção, aquela secreção espessa, que é difícil até respirar, tossir, que dá difícil a troca gasosa ali no pulmão, é indicado a acetilcisteína para diminuir esse espessamento do líquido ali e espectorar melhor. Então como que ela age no nosso corpo? Ela age diminuindo, deixando o catarro mais fluido, certo? Mais líquido. Ela age de uma forma ali, esses aminoácidos, a deixar o catarro mais liquefácio, certo? E você colocar ele para fora de uma forma mais tranquila, sem sobrecarregar as vias aéreas. Então ele age no nosso corpo, deixando o catarro mais líquido. É assim que a acetilcisteína age no nosso corpo, certo? Deixando o catarro líquido para você espectorar ele de uma forma mais fácil. Gostou desse conteúdo? Já se inscreve, curte e caso tenha uma dúvida específica, deixe aqui nos comentários. Tchau, tchau, abraço e até o próximo vídeo.